A Assembleia Legislativa do Estado analisa e vota hoje à tarde o relatório final das três principais comissões técnicas que é favorável à aprovação do projeto de reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. Pelo menos duas mudanças devem ganhar maior destaque nos debates, a que impõe contribuição previdenciária de 14% para quem ganha acima de um salário mínimo e que reduz as pensões de morte para 60% do salário do titular. Ontem, a deputada Luciana Carminati, do PT Trabalhadores, fez um apelo público durante a reunião final das comissões por novas mudanças no projeto original e citou um exemplo. Servidor que ganha R$ 3 mil e vier a falecer, a família vai receber apenas R$ 1.800, além de um desconto de 14% para o impreve. Enfatizou o parlamentar, os que ganham menos pagarão uma conta que não é deles. A maioria dos deputados, contudo, considera a reforma indispensável e inadiável em função do déficit de R$ 4,8 bilhões e também dado sobre o conjunto da população. Enfatizaram que 82% dos catarinenses recebem renda mensal de dois salários mínimos, enquanto 92% dos servidores ativos e inativos ganham mais de três salários mínimos. Os quatro deputados do PT e os cinco do Partido Liberal, PL, estão tentando aí novos apoios, entre outros parlamentares independentes, para mudanças e flexibilizações no projeto original na sessão de hoje à tarde. Há algumas alternativas dentro da própria base do governo. O governo do Estado está tranquilo com a garantia das bancadas e dos deputados de que esse projeto vai ser aprovado hoje à tarde no Palácio Barriga Verde. E o PTB catarinense tem planos para formar uma expressiva bancada na Assembleia. O novo presidente estadual, Kennedy Nunes, já tem como certas as filiações dos deputados Felipe Estevam e Gessé Lopes, ambos do sul de Santa Catarina. Aposta também na vinda para o partido da deputada Ana Campagnolo. Os três foram eleitos pelo PSL. Resolvidas as questões legais do TSE, os três deputados deverão oxigenar o PTB catarinense, todos alinhados com a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O evento de filiação está marcado em princípio para o dia 21 de agosto, quando o presidente nacional Roberto Jefferson cumprirá roteiro e agenda em Santa Catarina. Obrigado a todos e um grande abraço.